Fala com a gente, que eu sou a Nath. E a sua Isa. O que a gente veio fazer aqui? Hoje a gente veio contar pra vocês algumas fics criadas pelos fãs do BTS que muita gente acredita. Sim, são fics, histórias difundidas pelo fandom há tanto tempo que a maioria da gente acha que é verdade de verdade. A gente nem sabe de onde saíram ou quem que contou a primeira vez, só sei que a gente tem essas coisas como verdade. E a gente veio desmentir algumas delas pra vocês aqui, porque a gente é muita história. Que a gente olha e fica, gente, mas de onde que saiu isso? Muita gente acredita. Inclusive, muita gente, você não acreditava em nenhuma delas. Há um tempo atrás eu acreditava em algumas dessas. Sim, óbvio. Tipo assim, é toda arma. É toda arma. É arma burra, né? É todo mundo. Eu já cheguei a acreditar em várias dessas aqui também. Então assim, hoje a gente sabe que ao longo do tempo a gente descobre por si mesma, a gente já tem alguém que desmente pra gente. Mas é porque falam tanto. É tão difundido que a gente toma como verdade. Realmente, a gente realmente acredita. E aí a gente veio trazer pra gente ver algum conteúdo legal. A gente pode até acreditar, alguns de vocês ainda acreditam em algumas dessas coisas. A gente pode estar desmentindo pra vocês, Safi, que você ainda acredita. As we speak. Agora. Mas antes, foco aqui. Uma coisa que é muito importante é você não sair daqui sem se inscrever no canal. Gente, sério, de verdade. O YouTube não tá recomendando nosso canal já tem um tempo já. Então assim, por favor, se esse vídeo chegou até você e você não era inscrito nesse canal, mas era familiarizado com o nosso trabalho, só que tipo, já tinha comprado algumas coisas, tinha até gostado de algumas coisas, mas não tinha se inscrito. Essa é a hora. É agora. Se inscreve, por favor. Essa é a hora de você meter nesse like, se inscrever nesse canal e tipo assim, ajudar a gente que não custa nada pra você. É de graça, você sabe? Essa é de graça, gente. Olha, você não tem que pagar nada pra se inscrever no canal e você ainda ajuda muito a gente. Você ajuda muito essas menininhas aqui. E você vai receber um conteúdo muito bom, porque a gente traz um conteúdo legal pra vocês. E a BTS Week, você sabe, que a gente falou no começo. Ou seja, essa semana inteira tem coisa do BTS. Então vai ver os vídeos que já entraram, vai ver os vídeos que vão entrar depois disso. E cara, se você é K-pop, também tem um tanto de coisa legal nesse canal pra você que gosta desse conteúdo. Então vem com a gente, se inscreve nesse canal, senta o dedo do like, ajuda a gente, por favor. E é isso, sim. E já vamos começar aqui uma que eu acho que é uma das mais difundidas. Eu acho que é a mais famosa. É a mais famosa. E muita gente realmente aprendeu. Eu já cheguei a acreditar nessa... Eu acreditava nisso até não muito tempo atrás. Eu acho que eu fui descobrir que era mentira na época que a gente fez o perfil só do... Do Yumi. Foi quando, pesquisando algumas coisas que eu... Gente... Então não é verdade. Ou seja, eu passei mais de três anos acreditando como o ARMY, que era verdade. Muita gente acredita realmente que o Yungi morou na rua. Não, gente. O Yungi nunca morou na rua. Ele só disse em uma entrevista que ele trabalhava em um lugar em que ele recebia dinheiro e que ele tinha que escolher onde ele ia comer, porque se ele escolhesse um lugar mais caro ele ia ter que ir andando pra casa por mais de duas horas. Ou seja, ele sempre foi muito vocal com o fato de que ele passou por muitas dificuldades, que ele teve que se empenhar muito e às vezes abdicar de muita coisa, de muito conforto que pra nós vem como privilégio da nossa vida. Pra ele viver o sonho dele de ser um cantor, de ser um rapper e tal. Mas essa coisa dele estritamente morar na rua, fisicamente mesmo, assim, igual a gente imagina com o chãozinho no chão, no meio da avenida. Não, não. Ele nunca morou na rua. Não, ele nunca morou na rua. Mas é uma coisa que, tipo, como ele é o membro mais vocal com as lutas dele, pessoalmente falando, e o fato que ele nunca teve muito dinheiro, ele não veio de uma família com muito dinheiro e tudo mais, a gente não sei quem difundiu isso a primeira vez e foi... Se valendo como fogo vivo. É, talvez alguma tradução errada do que ele tenha falado e aí começou a difundir muito. Vale frisar que essas coisas não são culpa de ninguém, tá, gente? Não, tá, não são culpa de ninguém. Todo mundo acreditou, todo mundo ainda acredita em muitas dessas e então é normal, gente. É normal. E não é nada maléfico pra mim um deles, não. É só que, tipo, cara... É só desmentir mesmo. Desmentir mesmo, sim. Não é verdade. Não é verdade. Uma extremamente famosa dentro do Feno também é uma história de que, quando o Rousseau conta alguma coisa e a galera tomou como se ele estivesse contando que ele um dia já foi corno. Né, que um dia ele namorou uma menina e essa menina traiu ele. Inclusive, tipo, assim, é bordão no fandom. Já vi várias pessoas falando assim, nas redes sociais, gente, quem tem coragem de trair esse homem? Ele é perfeito, a menina que traiu ele deve estar chorando sangue agora. E, cara, não é verdade, assim... Não, não, ele nunca foi traído. A gente não sabe se ele foi traído. Ele pode ter sido, mas ele nunca falou. O que ele disse é que teve uma namorada que trocou ele por outra pessoa, que terminou com ele para ficar com outra pessoa. Foi isso que ele falou. Sim. Mas, tipo assim, ele não disse nada sobre traição. Sim, sobre traição explícita, assim, enquanto eu tô com você e eu pegar outra pessoa. Não, isso não. Então, mas é uma coisa que é tão difundida no fandom, gente. Que, tipo, muita gente realmente acredita que ele falou sobre traição. Ele falou, fui traído, sendo que não foi isso que ele disse. Falando sobre Hope, outra coisa extremamente difundida a respeito dele, é que a gente sabe que o universo que o BTS criou com seus MVs ao longo da sua carreira é tão forte, é uma coisa tão, tipo, intrínseca na gente que é fã, que a gente, às vezes, pode confundir mesmo o que tá dentro do universo do BTS com a realidade dos meninos. E dentro do universo do BTS, a gente sabe que o Hope tem uma das histórias um pouco mais tristes dos meninos. E a gente, não sei, assim, acabou tomando isso como verdade. Muita gente toma isso como verdade, que é que a mãe dele abandonou ele de fato, assim como na história dos MVs. Outra mentira, gente. Gente, não é verdade. Inclusive, o Hope escreveu a música Mama lá do álbum Links pra homenagear a mãe dele, que foi uma pessoa que apoiou ele sempre durante toda a vida, quando ele queria ser dançarino, ela sempre trabalhou pra poder pagar as aulas de dança dele, sabe? Então, assim, realmente a mãe sempre foi uma figura muito importante na vida dele. Então, não, ele não foi abandonado pela mãe dele quando ele era criança, só é estritamente do Rousseau do BTS Universe, daquela nossa história. Ele só faz o papel de um menino que foi abandonado na infância. Ele realmente não foi. Sim, gente. Jon Hussock tem a mãezinha dele lá, criou ele bonitinha, musa, e é isso. Outra que é extremamente difundida é que... Vocês lembram quando os meninos performaram Rainism naquele especial de final de ano e tal? Não precisam lembrar. Coloca um pouquinho aqui pra gente. Relembrou? Relembrou? Deu aquela lembrada nesse negócio e tal? Muita gente falou que o Jungkook, depois de performar isso, no dia seguinte ele foi pra escola. Cara, primeiro que era sábado. É tipo assim. Eu acho que era época de férias ali, então tipo assim... Não, ele não performou e depois foi pra escola. É uma fake news total. Sim, fake news, gente. Não, ele não performou isso pra escola. Só que a galera acredita muito nessa, gente. Essa eu sempre soube que era mentira. E eu ficava, gente, mas quem que... Sabe? Quem que? Quem que? Quem que? Quem que foi? De onde saiu isso? Tipo, que ele foi pra escola no dia seguinte. Mas, gente, uma coisa que a gente pode falar, não importa quem inventou. Todo mundo que inventou essas teorias ou afins e que fez essa... Primeiro que é foda, porque fez uma mentira virar uma verdade pra milhares de pessoas. E tipo, criatividade, meu pai. Sabe? A criatividade real dessas pessoas. Eu amo. Eu queria que fosse verdade. Seria uma cereja em cima do bolo. Você tem noção? O menino quebra a internet, quebra... Não dizem que ele vai pra escola. Quebra a pena que ele vai pra escola. Tudo pra mim. Eu acho que a realidade é muito mais boring do que a ficção. Prefiro continuar acreditando que é fanfic. Mas foi fake, então aí... Fique sabendo. Se você quiser continuar acreditando, a pessoa conta que é só fanfic. Na minha cabeça, pisciana, eu prefiro acreditar na fanfic. Mas sabendo que é mentira. Outro também é que o Taehyung, ele é órfão. Porque ele foi criado pelos avós. Sim, gente. Ele morou muito tempo com os avós lá na fazenda dele. Só que não. Ele não é órfão. Os pais dele estão vivíssimos. Sim, gente. Ele foi criado pelos avós durante a sua infância. Ele tem um carinho muito especial. Inclusive, a avózinha dele faleceu. Foi um momento muito triste pra ele. Enquanto ele tava na carreira. Ele já falou isso com os fãs num show ao vivo. Foi um dos momentos mais honestos que a gente teve, assim, vir com os fãs. Sim, sim. Só que não, não. Os paizinhos dele estão vivíssimos. Estão lá, pai, mãe, tudo certo, gente. Ele não é órfão. É. Essa aqui tem relação com os bonequinhos dos BTS. Os BTS 21. Muita gente acredita que o bonequinho do Timmy, que é o do Jimin, ele é um mote fantasiado de cachorro. Só que se você for assistir os episódios em que eles... Realmente, os vídeos que eles criam os bichinhos, né? Os BTS 21. O Jimin fala claramente que é um cachorro. Que é só um cachorro mesmo. Provavelmente muita gente acha isso porque é uma roupa, né? Que tá usando uma roupa amarelinha e tal. Só que eu acho que é mais pra dar personalidade pros bichinhos. Mas ele é realmente um cachorro. Ele não é um moti, um docinho, né, japonês, que é um fantasiado de cachorro. Não, gente. É realmente um dog. Assim, essa também eu não consigo... É porque essa eu sempre soube. Então, tipo, eu não consigo entender como que foi alastrando até se virar uma verdade no fandom. É. Uma também falando de cachorro que foi muito difundido no fandom é que o Jungkook não mostra mais o seu cachorro porque pessoas em live chegaram a dizer que ele era feio. E não, gente. É só porque o Jungkook já não mora mais com o cachorrinho dele. É. Assim, a vida é tão caótica e tudo mais. Mas assim, tinha gente que acreditava. Piamente. Piamente. Que ele parou de mostrar o cachorro porque falaram que o cachorro dele era feio. Só que não, gente. Não. Não aconteceu. Não é isso, gente. Os cachorros são cachorros mesmo. E eles não estão aparecendo por causa da geografia. Exato. Uma outra também que envolve o Yoongi é que muita gente diz que, tipo, o avó dele, quando ele era mais novo, tava doente e precisou tomar vários remédios. E aí, pra ele conseguir decorar a ordem dos remédios que ela tinha que tomar, ele criou um rap com os remédios e foi por causa disso que ele começou a se interessar por rap. Gente, pontos pra pessoa que criou isso. Puta que pariu. Essa aí é boa. Não, seria uma ótima U. Sim. Uma ótima U. Você fala com o romance aí, acabou. Feche. Você consegue, tipo, super desenvolver, tipo, um personagem disso real. Sim, real. Real, assim, nossa. Tem tudo. Tem coesão, tem história. Faz sentido. Nossa, é, tipo, emocionalmente te puxa. Puxa, você apega o personagem logo de cara. Você cria empatia pela pessoa que está cuidando de uma avó, de uma pessoa incapacitada, que precisa de remédio. E encontrou uma maneira de ajudar e ainda encontrou a paixão da vida dela. Caralho. Dez de Deus. Dez de Deus. Me fira essa realidade também. Se você for assistir o nosso vídeo sobre a história do Yoongi e tal, ele se interessou por um músico depois que ele fez uma performance do Epic High. Sim. É, então não foi a voz dele. Mas normal, não foi tão extraordinária assim, tá, gente? Ele se inspirou em outros músicos mesmo. É. Essa aqui é tão difundida que eu cheguei a acreditar. Acho que todo mundo chegou a acreditar. Eu já acreditei nessa também. Eu já acreditei. Cara, porque, assim, tem edits disso. Tem... Com certeza, muitos de vocês provavelmente ainda acreditam. Que é o fato que o Taehyung uma vez falou que ele queria ter cinco filhos e apenas uma menininha pra ela ser a princesinha dele. E várias e várias vezes isso foi retweetado. Junto com aquela foto dele, com aquela menininha que fez aquela apresentação de final de ano com os BTS. Que lindo, todo mundo, meu Deus, que coisa mais fofa. Assim, eu prefiro acreditar nessa fic. Achei lentária. Opa, mas não. Mas nunca aconteceu. Ele nunca falou isso. Pode ser que ele se sinta assim? Pode. Não quer dizer que ele não se sinta, mas ele nunca disse, ele nunca expressou isso. Sim, não é um fato que ele chegou à frente de um veículo e tal e falou isso. Entendeu? Mas, cara, eu cheguei a acreditar cegamente nisso. Eu já acreditei nisso também. Cegamente, sim. Gente, de onde a pessoa, tipo, tira isso? E como é que consegue difundir tanto? Não, isso que é meu... Isso é verdadeiros influencers na internet. E esses são os verdadeiros influencers. Acha quem criou essas histórias e vai procurar elas e vai falar, me ensina. Caralho, sim. O Yungu, eu acho que ele é o que mais tem asfix em volta dele. Eu acho que como ele teve uma vida muito... Tipo assim, ele é muito aberto quanto às dificuldades que ele já passou na vida. Eu acho que tem muito espaço pra galera criar. Sim. Muita gente acreditou já, em alguma vez na vida, em que ele foi um coveiro. E o caixão caindo em cima do pé dele, mas ele continuou trabalhando mesmo assim. Essa eu nunca nem tinha ouvido. Você já chegou a ouvir essa antes? Essa eu já tinha ouvido antes, só que eu já sabia a história de verdade. Lógico. Então eu já sabia que não era real. Na verdade, ele realmente teve um acidente de trabalho. Mas é porque ele entregava comida na época que ele era trainee. E ele sofreu um acidente de moto e deslocou o ombro. Acho que até por isso ele deve ter problemas de ombro até hoje. Até hoje. Que ele continuou trabalhando porque ele não queria perder o emprego, entendeu? Sim. Mesmo com o ombro todo ferrado, machucado e tal. Nossa, tadinho. É, realmente, tipo, isso aconteceu. Ele continuava trabalhando. Mas é ombro, não é pé, sabe? É ombro, não é pé. E é acidente de moto e entrega de comida e não... Coveiro. A pessoa romantizou mais a história, né? Tipo assim, coveiro, caiu um cachorro no pé. Isso poderia entrar na própria fake da avó, que ele trabalhava lá no cemitério e não queria ver a avó lá e um dia ele se machucou e a música literalmente foi o que restou. Olha, gente, aqui já tem uma história aí pra vocês. Quem quiser desenvolver... De nada. Fique à vontade. Uma também difundida que a galera piamente acredita que é real é que o Namjoo foi formado em engenharia. Não, é verdade. Não, é verdade. Ele só é o RM do BTS mesmo. É, só. Eu acho que até porque o único que chegou a ter ali um contato com o ensino superior foi o Jin. Então, não. É fake news. Mas muita gente acredita que ele tem um estúdio. Eu acho que ele venderia qualquer fake relacionado a estúdio, gente. Ele poderia literalmente falar que ele fez medicina e formou. A gente fala assim, eu acredito. Você está trabalhando com a cura do câncer, eu acredito. Sim, eu acredito. Você que vai trazer todas as curas de todos os restos do mundo. Curam de dó, Namjoo. Uma outra também que muita gente acredita é que BTS gravou todos os seus álbuns numa garagem. Não, gente. Não. O que aconteceu foi que eles gravaram o primeiro full álbum deles, o Dark and Wild, numa garagem sim. Porque eles estavam lá nos Estados Unidos gravando aquele American Hustle Life. Lá, aquele programa da Eminet. E o estúdio fica na Coreia. Então, eles improvisaram na garagem. Melhor reality show do BTS até hoje, by the way. Nossa, é muito bom. Insuperável. Insuperável. Mas sim, a galera ficou com essa coisa. Porque essa coisa do BTS, o Struggle, né? Eles vieram do nada. Eles têm tudo. Saíram fotos deles gravando na garagem. Então vem essa coisa bonita aí, mas não foram todos, gente. Eles já estão gravando em estudos muito bons, por sinal. Inclusive, ia ser meio engraçado eles estarem gravando algum álbum deles agora, tipo, na garagem. Não carece, né? Não precisa. Eles já ganharam um pouquinho de dinheiro pra não precisar. Só que eu queria. Coisa boba. E a última que a gente vai trazer pra vocês é que eu não sei aonde que saiu isso, mas que muita gente disse que o Tay e o Jim não têm muitas linhas porque eles não querem cantar. Gente, eles são cantores. Eles são cantores. Porque eles não iriam querer cantar. Não, gente. Eu acho que também é uma coisa muito... A princípio, eu não sei se eles estavam... Eles tinham tanta mão, assim, dentro do processo criativo. Então, obviamente, eram favorecidos de linha as pessoas que estavam mais prontas ali de acordo com os escritórios da empresa. Mas hoje eu já acho que as linhas são distribuídas de acordo com as forças de cada um, sabe? Eles já têm controle suficiente pra escolher mesmo. A voz que combina mais com aquele verso, com aquela estrofe e tal. Então... Realmente tem música que a gente fala, tipo assim, meu Deus do céu, o que é isso? Não dá pra passar pano, né, gente? Por que não rearranjaram isso melhor? Mas... Mas muita gente que fala isso também é muito empresa-stan, né? É. As linhas, elas têm que ser distribuídas da forma mais justa possível. Sim. Então, não tem que defender empresa. Mas, assim, aquela coisa eu já acho que hoje os meninos, eles escolhem, eles já sabem se posicionar o bastante. Tanto é que a gente vê que, tipo, as linhas agora, tipo, são mais bem divididas do que eram. E tem projetos e projetos, né, gente? A gente não pode pegar um, assim, você vai dar um exemplo de Dynamite e tomar aquilo como, tipo, corpo de trabalho do BTS, entendeu? É uma coisa, assim, tem muitas vertentes pra se olhar quando o assunto é as linhas. Mas a única coisa que a gente sabe é que não é o fato que eles não querem ou não se posicionam a respeito. É, tipo assim, por que eles não iriam querer cantar? Não faz sentido. Não faz zero sentido, gente. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é alguma das fixas. Se você já sabe algumas que você já conseguiu desmentir ou que você já descobriu que é verdade e a gente, por acaso, não falou no vídeo, comenta aqui embaixo. E, de novo, igual a gente falou no começo, se inscreva. Se inscreva no canal, sabe? Eu acho que deveria ser crime a pessoa assistir um vídeo e não se inscrever no canal. Se você gostou, a não ser que você não tenha gostado, aí tudo bem. Mas se você chegou aqui... Você gostou, sabe? Chegou até o final. Chegou, você gostou. Ninguém perde 15 minutos da vida, 10 minutos da vida se não gostou. Você tem que se inscrever nesse canal aqui, ó. Já mete e se inscreva-se. Vai seguir a gente nas redes sociais todas também. Dá like. Vamos ser amigos. Compartilha esse vídeo. Sim, difunde pros seus amigos. E é isso, gente. Ajuda nós. Ajuda o BTS. E a BTS Week é nós. É isso. Então, um beijo. Anjão!